Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vou aqui mostrar as minhas pendentes que estão aqui no sítio. Não estão todas aqui, mas eu vou mostrar para vocês as que eu tenho aqui. Olha só, vou chegar aqui mais perto. Olha essa garrafinha de pet que está com essa planta, só. Plantas prostata. Olha só que tamanho que ela tá. Gente, tá enorme. Olha só. Deixa eu pegar assim para vocês terem, olha. Olha o tamanho de quantas. Tem mais de meio metro, gente, de comprimento, ó. É uma planta de fácil cultivo, gente. Ela fica bonita em qualquer lugar que vocês colocam. Até numa garrafinha pet pequenininha dessa, olha só. Tá vendo? Que coisa mais fofa. Aí eu tenho essa daqui, que tenho duas aqui. Tenho essa aqui, ó. Esse sédum, ó. Também é de super fácil cultivo. Que ele também é pendente, ó. Fica bem grandão. Olha só como ele tá. Aqui, ó. Aí como ele tá o mix. Aqui ele tá o mix. Olha, aqui, ó. Esse é o verdinho, né? Aquele sédum verdinho. Ó, que tamanhão que ele tá. Se eu não me engano, é morganiano, gente. Mas não tenho certeza. Eu vou deixar aí no... Aí pra você estar vendo o nome dele. Tem esse aqui, pessoal, que olha só. Que fofura que tá. Olha, vem até aqui embaixo. Também é pendente. É outro sédum. Aqui em cima, ó. Que bacana. Que beleza. Que tá as pendentes. Olha de longe. Tem que ver de longe, né? Pra poder dar pra ver tudo direitinho. Tá finalzinho de tarde aqui. Tá uma garoinha fininha. Essa planta aqui, gente. Ela é muito fácil cultivo. Qualquer pedacinho que vocês peguem, assim. Um pedacinho assim, ó. Desse tamanhinho. Coloca aí um vazinho. E dentro de três, quatro meses, vocês vão ter um monte já. Já estão bem cheinho o vaso de vocês. Prontos prostatos, gente. O nome dele. Isso aqui é o... Olha como ele tá grande também. Tem até um mato ali, ó. Esse aqui, pessoal, é o... É o burrito. Olha. Parece até que ele tá feio. Mas ele vai ficando assim mesmo, gente. Olha só. Olha junto, assim, ó. Como tá bem grandão. Junto, assim, ele fica bem legal. Ó. É que com a câmera não dá pra ver que nem a gente vê os olhos. Olha só. Bem lindão. Esse é o mesmo daquele outro que tem ali. Esse... Ele dá bastante. Fica bem cheio. Olha só pra isso aqui, gente. Olha que coisa. Deixa eu mostrar assim de longe. Como tá lindo esse vasinho. Eu amo esse Sedum. Ele é muito lindo e muito grande. Ele cresce assim, escandalosamente. Olha só. Veja de longe. Tá vendo, gente? Como ele é lindo, maravilhoso, né? Esse Sedum. Olha. Chega tá... Acho que logo, logo, ele vai florar. Aí eu tenho aqui também que tá... Agora ele tá feio. Não sei porque é o coração emaranhado. Ele também é um pendente, ó. Tá cheio de vagem, de bagem. De semente, na verdade. Olha só quantas sementes. Deixa eu levantar todas aqui pra pôr pertinho assim pra você estar vendo. Olha só. Olha quantas sementes, gente. Tem muitas sementes. Ainda tem mais. Não dá pra ver todas. Ele tá um pouco sujo. Precisa tirar pra limpar. E quando eles começam a dar semente, as folhinhas dele também desaparecem. Aqui, pessoal, essa daqui é de facílimo cultivo. Como eu tava falando pra vocês, essa daqui também é de super fácil cultivo. Um raminho desse aqui, ó. Uma mudinha dessa aqui, ó. Logo, vocês têm bastante. Um vaso cheio com um substrato adequado, né? Bom pra suculenta. Até substrato que vocês compram aí nessas casas de garden. E elas ficam grandes assim, lindas e maravilhosas. São super fácil cultivo. Essas que eu tô mostrando pra vocês, gente, são super fácil cultivo. Pelo menos aqui pra mim, eu não tenho do que falar. Aqui eu tenho a cássula sarmentosa. Além dela dar flores o ano inteiro. Gente, tem um ano que ela tá florando. Não parou de florar. Olha só como ela tá linda, maravilhosa. Olha aqui. Quantas flores. Aí vai acabando uma quantidade de flores. Vai vindo outros botões florais. Olha aí, ó. Olha quantos botões florais tá vindo desse lado aqui, ó, gente. Tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês de longe. Tô mostrando de pertinho, gente. Pra vocês verem os detalhes das plantas. Ela, então, ela é a cássula sarmentosa variegata. Também, pra quem tá iniciando. É super fácil cultivo. Muito boa pra ter em casa. Bacana, bacana mesmo. E olha o vaso como tá cheio, gente. É porque não dá pra pôr tudo junto, né? Olha só. Tá bem cheia e ela é bem decorativa. Dá pra decorar bem aí o ambiente, o cantinho de vocês. Aqui eu também tenho o que é pendente. Cacto cianinha, gente. Olha só. Ele é lindo também. Maravilhoso. Tá bem grande. Deixa eu tirar essa daqui, ó. Daqui. Deixa eu tirar aqui. Eu vou pôr ela aqui na pontinha do balcão. Da mesinha aqui. E vou mostrar pra vocês como que é lindo esse cacto. Ele não me deu flores ainda. Eu ganhei de presente, gente. Olha só. Que enorme que ele tá. Ó. Ele, quando tava lá em São Paulo, ele não se desenvolvia. Agora ele tá bem grande. Cresceu bastante. Se desenvolve bem. Ó. Aí eu coloquei ele aqui nessa árvore. É uma ameixeira, né? Um pé de ameixa. Aí eu coloquei ele aqui no baldinho. Marrei aqui um cabo de vassoura. Aí marrei aqui, gente. O cabo de vassoura. E deixei ele aqui, ó. Meio deitado. Ali eu molho ali, né? Quando preciso de regar, eu rego. E ele fica aqui. Outra pendente que eu tenho aqui, gente. É o colar de pérola variegata. Esses eu já falo pra vocês, pessoal. Ele não é fácil cultivo, não. Demora muito pra crescer. Demora demais pra se desenvolver. Olha só. Então, gente. Ele demora demais pra se desenvolver. Olha só. E é o colar de pérola variegata. Olha só. Vou mostrar bem de pertinho pra vocês verem, ó. A variegação aí, ó. Olha que lindo. Aí essas que tá aqui vindo pendente, gente. Não tá vindo variegata. Olha só. Assim ele me magoa. Me deixa magoado. Mas as de lá, ó. Tá tudo variegata. Mas a planta é assim. Ela pode nascer variegata e depois se tornar uma planta normal, gente. Isso é comum mesmo. Aí. Aqui é o colar de pérola. Um colar de pérola pequeno. Pera aí, gente. Oi, gente. Essa outra pendente aqui, como está linda. Crescendo, ficando bem fofa. Olha só. Tô mostrando pra vocês de longe. Tá vendo algumas coisinhas assim, gente? Parece uns mosquitins. É a florzinha dele. É bem pequenininha. Tão pequenininha. Mas ele é bem bonito. Fica bem cheio o vaso. Que super fácil o cultivo. Basta um galhinho. Um pedacinho. E já, já, ele está enorme assim. Lindo que nem tá esse. Gente, eu ganhei da vovó Maria. Umas mudinhas. Uma foi duas mudinhas. Não me lembro agora. Eu coloquei nesse vaso. E ele tá assim, desse tamanho. Olha só. Olha que grande que ele tá. E aqui tá meu colar de pérola. Aqui tem um colar de rubi, gente. Tá com florzinha, ó. Tem bastante florzinha. Esse colar de rubi meu quase morreu. Porque eu tinha deixado ele. Tinha esquecido dele, na verdade, né? Tinha tanta coisa, tanta coisa mudando lá. E tal. Aí esqueci dele. Ele quase morre. E aqui tem mais coração emaranhado, ó. Tudo pendente. E aqui tem esse ripsaliz que já, já, vai tá cheio de flores. Olha, ele já tá com botões florais, ó, gente, ó. Cheinho de botões florais. Deixa eu pegar um monte aqui. Tá meio apertado aqui, ó. Olha, já, já, vai ter botões florais. Que já tá vindo aí. Isso aí é os botões florais. Já, já, ele vai tá um show. Tava até tirando as frutinhas dele ontem. Pra poder dar espaço pra vir. Ó, as frutinhas dele aí, ó. Pra poder vir os botões florais. Porque senão, não nascem os botões florais. Tem que tirar as frutinhas. E essas frutinhas, gente, pode esfregar elas. Tirar elas. E amacetar e colocar nas árvores que eles nascem, tá? É muito prático, fácil e fica bem bonito. Tá bom, pessoal? É isso aí, gente. Quem gostou do vídeo, deixa aquele likezinho. Aquele gostei. Aquele joinha. Muito obrigada a todos vocês que estão chegando. Sou muito grata. A cada um, cada uma de vocês. Tem sempre vídeo novo. Tem sempre dicas, tá, gente? Não esquece de deixar aí o joinha. E aí está a minha pendente. Beijo pra vocês. Tchau, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.